Estamos chegando em Campos do Jordão. Campos do Jordão é a décima e última cidade que nós iremos conhecer aqui na região imediata de Taubaté e Pindamonhangaba. Ela fica a aproximadamente 172 quilômetros da capital de São Paulo, vindo pela Rodovia Presidente Dutra, BR-116 e pela SP-123. Hoje é domingo, dia 23 de abril de 2023. Segundo o IBGE, em 2021 eram estimados 52.713 habitantes. Nós estamos vindo ali de São Bento do Sapucaí. Já encontramos vários romeiros no meio do caminho, no percurso. Essa cidade de Campos do Jordão, ela faz parte do Vale do Paraíba. É uma região que se desenvolveu em torno da agricultura cafeeira, ao longo do Rio Paraíba do Sul. Oh, bem-vindo a Campos do Jordão e volte sempre a São Bento do Sapucaí. Que legal! Muito show, hein? Vamos lá. Os primeiros habitantes conhecidos da região foram índios pertencentes às etnias Puris, Caetés, Guarulhos e Cataguás. A partir do século XVI, a região começou a ser percorrida por desbravadores de origem portuguesa, como Martim Corrêa de Sá, Gaspar Vaz da Cunha e Inácio Caetano Vieira de Carvalho. A família deste último vendeu suas terras na região para Manuel Rodrigues do Jordão, que mudou o nome da fazenda para Natal. Mas ficou conhecida como Campos do Jordão. As terras de Jordão foram loteadas e vendidas na segunda metade do século XIX. Em 1874, Matheus da Costa Pinto, considerado fundador da cidade, tendo adquirido boa parte das terras que pertenciam ao Brigadeiro Jordão, transferiu-se de Pindamonhangaba para os Campos do Jordão. Em 29 de abril de 1874, deu início a inúmeras construções, fundando assim o primeiro povoado, que denominou São Mateus do Imbiri, por estar localizado nas proximidades do Pico do Imbiri e do Ribeirão do Imbiri. Em 1879, teve início a construção da Capela Nossa Senhora da Conceição dos Campos do Jordão, onde já havia a Capelinha de São Mateus. Em 1891, doutor Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho, comprou todas as terras de Matheus Pinto e instalou-se na Vila de São Mateus, que em sua homenagem foi chamada de Vila Jaguaribe. A povoação se desenvolveu, tornando-se distrito do município de São Bento do Sapucaí, em 29 de outubro de 1915, com o nome de Campos do Jordão. Nessa mesma época, iniciou-se a construção da Vila Abernésia, onde estavam localizados os sanatórios dos doentes dos pulmões. Naquela época, acreditava-se que o clima da cidade era ideal para o tratamento de pessoas com tuberculose. Em 1920, foi iniciada a construção da Vila Emílio Ribas. O fato de tornar-se um local para tratamento de saúde originou a criação de uma prefeitura sanitária em 1926, mantida até 1931. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa questão da saúde, sobre essa questão de doenças do pulmão, tuberculose, doutor Emílio Ribas e etc., assistam o vídeo de Pindamonhangaba. No vídeo de Pindamonhangaba, a gente esclarece melhor essas questões todas sobre a saúde. É muito legal. Em 19 de junho de 1934, Campos do Jordão conseguiu sua autonomia política-administrativa, com a criação do município. O nome do município homenageou o Brigadeiro Jordão, pois na época era costume ligar-se o nome do proprietário à propriedade. A partir da década de 1950, o avanço da medicina fez com que a tuberculose deixasse de ser uma doença tão perigosa. Com isso, a cidade passou a desenvolver o turismo. Atualmente é um dos principais destinos de inverno do Brasil. A cidade é uma estância turística. O Festival de Inverno de Campos do Jordão é um grande festival de música erudita do Brasil, que acontece todos os anos no mês de julho, no Auditório Claudio Santoro. É considerado o maior festival de música clássica da América Latina. entrando aqui na Avenida Frei Orestes Girardi. Essa daqui é a avenida principal aqui da cidade. Olha o Itaú, Parmaconde, Os Correios estão ali do outro lado. Ali é a prefeitura? Ali é a prefeitura da cidade. A prefeitura da cidade de Campos do Jordão. Bem bonita. Corremos ali. Nós iremos direto para o lugar que nós iremos almoçar. A gente já chegou aqui com uma fome daquelas que vai ser no Aconchego de Campos Calçadão com o Lenilson. Parceiro da Rota, uma das pessoas que está nos apoiando aqui para mostrar a cidade no canal. A gente sempre solicitando parcerias para que seja um projeto que tenha a possibilidade de conseguir continuar andando. E a gente, graças a Deus, tem conseguido as parcerias, né Cleiton? Deus tem abençoado. A gente tem conhecido pessoas tão maravilhosas, mas tão maravilhosas, de um carinho tão grande. Muito bom, muito bom. Chegamos aqui no restaurante Aconchego de Campos. Bora provar uma comidinha por aqui. Tem uma pracinha linda aqui do lado, ó. Perfeição para uma pessoa é R$25,00 o prato feito. O rapaz informa ali na entrada, mas tem aqui várias outras possibilidades. Eles informaram que tem feijoada, né? E a Ágata para variar queria feijoada. Queria feijoada, então, gostamos aqui. Já veio um pratinho dela aqui. O prato do Cleiton, o meu. Olha que delícia. Que gotoso. Muito legal. Vamos sair agora aqui do restaurante e vamos até a paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, que é a igreja matriz aqui de Campos do Jordão. Chegando aqui na igreja matriz de Campos do Jordão, muito bonita. ela está aberta. Vamos conhecer por dentro. A igreja é muito linda. Tem uns arcos aqui maravilhosos. Linda mesmo. Os vitrais também são muito bonitos. os quadros da Via Sacra eles são maiores do que eu estou acostumada a ver. Bem maiores. E tem aquele relevo que eu acho bem bonito também. Para falar assim mais ou menos o tamanho que eu diria que é o quadro cada quadro da Via Sacra mais ou menos o tamanho de um braço para entender que ele é grande mesmo. Ele não é pequenininho não. Os vitrais um mais lindo que o outro. bem lindo aqui nesse púlpito São Mateus São João São Lucas e São Marcos São Mateus Para chegar aqui é só colocar Capivari, Campos do Jordão, o bairro aqui de Campos do Jordão, que é o principal bairro, né Cleiton? Campos do Jordão, Mantiqueira Paulista. Aqui do lado. Muito show. Aqui, o que é aquilo, Cleiton? Secretaria do quê? Turismo. Ah, legal, a plaquinha fica na frente da Secretaria de Turismo. Nota mil. Muito bom. Nós iremos agora para o Museu Felícia Leirner. O que a gente viu lá na internet? Lá tem belas esculturas expostas ao ar livre da artista polonesa Felícia Leirner, que viveu na cidade até 1996, 1986, faleceu aos 92 anos. A entrada, pelo que havíamos visto, vamos confirmar quando chegar lá. A entrada, pelo que nós havíamos visto, estava a 15 reais. E aos domingos, o acesso seria livre. Hoje é domingo. Eu acredito que esse caminho que a gente vai fazer agora, pelo que eu estou vendo aqui no mapinha, acho que a gente vai passar pela Cacau Show. Se passar, vamos dar uma paradinha? Vamos. Porque aí a gente tem vários lugares que vêm de pinhão aqui também, né, Cleiton? Ficam várias pessoas aqui, porque aqui tem muito pinhão. A outra vez que nós dormimos aqui em Campos do Jordão, nós colhemos pinhão praticamente no quintal de casa, né? No lugar que a gente dormiu. A gente dormiu. Muito pinhão. Então, a gente vai ver se dá uma paradinha ali no... Na Cacau Show e tem mais uma loja de chocolates, que é aquela que dá pra ver fazendo chocolate, lembra? Lembra. Que é bem legal também. Se a gente conseguir, a gente para um pouquinho em cada uma pra mostrar. Eu lembro. Olha o ferrinho dele. Olha o ferrinho dele. Muito lindo. Aqui tem a maquete de chocolate. Super cheirosa. O que foi, gatinho? Ahn... O que foi, gatinho? Aqui tem a maquete de chocolate. O que foi? O que foi? É um pouco de chocolate. Que rogou? É um pouco de chocolate. Vamos na outra. Vamos na outra, tá aí, gente. Vamos lá. Quer ir para o provador? Tem uma parte aqui bem bonitinha, que é o quê? De tomar um café ou chocolate. Muito legal, tem refri também. E o sol parece que deu o ar da graça. Olha que lindo aqui ao lado. Gostoso demais, né? Campos é sempre uma delícia, né, Cleiton? Não tem jeito. Aqui é essa daqui, não é? Eu gosto muito de Campos. O jardim é o motivo principal, é por causa que tem muito chocolate. Mas esse é o motivo principal, eu também gosto de ver outras coisas. Agora a gente chegou aqui na espinace. Ela fica bem pertinho aqui da Cacau Show. Passa do lado. Espinace e chocolate. Tá bom. Beijo, bem-vindo. Legal, obrigada. Aqui você entra na porta principal, já recebendo algo para degustar. Tem uma árvore bem no meio, que é muito interessante. A proposta da espinace é incrível. E aqui dá para você ver fazendo chocolate. O que foi? Toda loja poderia ser isso, né? Até aquelas que não é de chocolate. Chegar e experimentar no chocolate. Eu ia entrar na loja umas 30 vezes. Ah, é? Toda loja você ia fazer isso, né? Pelo jeito. Qual é a quinta de chocolate que você gosta? Você gosta, hein, Cleiton? Doce de leite é com ele mesmo. Ele é apaixonado. Tem tiras de doce, de leite e de mel. Olha lá o mel. Visite a fábrica. E aqui é só descer. Olha que barato. Delícia, né? Chocolate, é uma delícia. Ele é um pouquinho mais doce, né? Mas é aquele chocolate de qualidade. Muito gostoso. Um pouco de explicação sobre o chocolate espinace. Deixar aqui para quem quiser ler, acompanhar. Quem for igual a mim, que ama a leitura. Subindo aqui novamente. Tem um outro diferencial deles aqui. Que eles não vendem só chocolate, né? Tem cachaça. Ó, essa parte aqui já tem várias outras coisas. Já tem vinhos. Essa é a minha parte. A parte dos queijos. Tem licores. Os queijos. Goiabada, queijos. Tem as cachaças. Tem até um bebim aqui já, ó. Não. Ela tá mostrando aqui que tem um Samsung de chocolate. Linguinha de gato. Ó, os bonequinhos aqui que tem até toquinho, cachecol. Olha o pinguim. Deixa eu passar lá pra lá. Olha a cara de tristeza, porque vai levar só uma barrinha de chocolate. Degustação. O leitão já tá ali no caixa. O que vocês acham, assim? Pessoal que é seguidor. Que já tá acompanhando a gente já faz um tempo. Olha a carinha dela de tristeza. Ela queria uma barra de chocolate grande da Samsung. Olha a situação. Olha o tamanho da barra. O tamanho da barra é isso. Olha o tamanho da sua barra. Vocês tão vendo isso, né? Tá chateada por causa de um docinho de quatro reais. Coloquem aí nos comentários. Fariam igual ou cederiam o capricho do filho? Porque isso aí é capricho. Olha o tamanho da barra. Mostra aqui direito, Agatha. Essa aqui não é tão pequenininha. Saindo aqui agora da espinace. Nossa, olha. Todas as vezes que eu venho nela, eu gosto. E você? Eu também. Eu não vou falar que o chocolate é igual da Cacau Show. Você acha que é igual? Essa aqui? É. Eu acho um pouquinho mais doce. Que pra mim não agrada o meu paladar. Em ser um pouquinho mais doce, o chocolate ao leite, eu digo. Porque eu gosto de tudo que é amargo, né, Cleiton? Então vai da pessoa. Mas pra quem gosta de doce, a espinace é maravilhosa. A qualidade do chocolate é excelente. Tem outras lojas e também tem fábrica de chocolate aqui em Campos do Jordão. A gente não vai mostrar todos, senão o vídeo vai ficar extenso demais. Eu já tenho o hábito de fazer vídeos extenso, porque eu nunca quero tirar pedaços que eu acho que são muito importantes. Momentos que a gente viu que são momentos que a gente considerou importantes, né? Então, o que que eu entendo? Acho legal a proposta da espinace dessa parte de você poder provar, né? É muito interessante isso. Sempre que a gente vem, sempre tem essa questão da degustação. Relacionado a chocolate em si, a gente já veio, já como eu fundi de Campos do Jordão, já fez isso. Esse daqui mesmo não é o momento que a gente tá em condição disso. A gente tá mais apertadinho financeiramente e a gente não quer parar o nosso projeto, a gente quer continuar mostrando as cidades. Então, a gente vai fazendo conforme a gente entende que tem como. Agora a gente tá indo lá pro museu, são 11 minutos. Então, o que que eu fiz? Antes de sair de casa, a gente comprou um creme de leite, uma barra de chocolate e algumas frutinhas. Não sei nem como que elas estão, porque comprou antes de sair de casa. A gente saiu ontem bem cedinho de casa. Estão guardadas aqui na caminhonete, na caçamba. Olha o bondinho de novo. Que eu comprei pra gente fazer um fundi. Lá no lugar onde nós iremos dormir hoje, que conseguimos pôr parceria. O que que é a parceria? A parceria é quando a gente conversa com alguém, solicita a hospedagem. A gente vai mostrar onde nós dormimos, que acaba sendo uma dica de local. Que outras pessoas podem ter como base pra dormir também. E na verdade, assim, de uma forma mais abrangente, ela significa que aquela pessoa que cedeu, está apoiando pra que a gente mostre a cidade onde ela mora. Então, é essa a questão da parceria. Que a gente dorme ou almoça, igual acabamos de almoçar ali. E não pagamos em troca nós. Oferecemos isso como dica, né? Pras pessoas que querem se hospedar ou se alimentar no local. Esse daqui mesmo que a gente almoçou, super vale a pena. Porque o valor é bem acessível, né? Ser em Campos do Jordão é um lugar, é uma indicação muito boa. Pra pessoa que... Campos é caro, né? Caro, caro. Se você quer vir na situação que a gente está, esse lugar aqui já é excelente. Com certeza. Uma comidinha muito gostosa. A feijoada estava com sabor maravilhoso. Por um preço muito acessível. Um atendimento muito bom, rápido, o que a comida chegou, né? Isso. Atendimento excelente. Então, assim, o que a gente faz? A gente mostra tudo isso e em troca a gente não paga. Isso é um apoio que eles nos dão. Pra gente continuar fazendo o projeto. Aí a gente vai ficar gastando com outras coisas, sendo que a gente não tem condição. E seguir o capricho da criança que está querendo um chocolate em formato de telefone. Não tem como. Não dá. Então a gente vai fazer o nosso fundizinho lá mesmo, do jeito que a gente comprou. Vai fazer por ali o nosso fundizinho à noite. Vocês vão ver. Esperamos que dê tudo certo. E vai economizar, né, Cleiton? O valor que gastou no fundizinho seria o valor que gastaria de um só de novembro. Com certeza. Porque a faixa de valor de fundizinho aqui da última vez que nós viemos, estava na faixa de 50 reais por pessoa, não era? É, se eu não me engano, depois a gente voltou com a sua sobrinha. Já estava 70. Já estava 70. Então, é um valor alto. Aqui é o Mercadão Municipal da cidade. Na verdade, a primeira vez que a gente veio, estava barato porque estava saindo da pandemia, né? Então... Eu acredito que a gente não gastou 30 reais com as coisinhas que a gente comprou para fazer o fundizinho lá no... Não gastou isso. Porque também a Mel, ela me deu uma... Um aparelho, né? Como que fala? A panelinha de fundizinho? É, essa aparelhagem que faz, né? Há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, mais ou menos. Foi. Aí, eu saio andando com ele, quando é possível, a gente utiliza. Às vezes, utiliza até para fazer macarranada no meio da estrada. É, e funciona muito bem, né? Funciona! Acho que é aqui, não é? Ou não? Ali tem escrito auditório, né? Ah, ali, ó, Felícia Leiner. Pergunta lá para o rapaz como que... É o museu, né? É. Para visitar o museu, como que funciona. Olha lá as obras, já dá para ver daqui as obras. Ó, ele informou que hoje realmente é gratuito. Dias de domingo, então, é gratuito mesmo. Aí, ele pediu para só virar aqui na rotatória e estacionar ali. Tem o nome, espiral, o ano e tem com o material. Cimento branco armado com ferro. Olha lá. Tem vários. Também cimento branco armado com ferro. Eu acredito que todos eles devem ser iguais. Recortes da paisagem. Ó, Cleiton foi ali embaixo e falou que também está escrito recortes da paisagem. Ali, ali também. Ágata, para de correr, Ágata. Dessa árvore aqui, né? Qual que a Ágata achou? Pinhão. Você achou onde? No chão? Ah, deve ser dessas árvores. E essa boca de chocolate? Comeu tudo, nem ofereceu para nós. É, ficou chateada? Não. Não fique, meu amor. Está vendo? Quem quiser vir a Campos do Jordão e ver aqui uma atração legal, né, Cleiton? Já é interessante. Aos domingos é gratuito. Esse daqui é o horizonte. Tem a informação da pedra do baú, que nós vimos ela ontem. Estivemos em cima da pedra do baúzinho, né? Aqui. Tem até a explicação bem certinha, ó. Que é o seu lado a outras duas formações rochosas, que é o baúzinho e a na chata. O baúzinho foi onde a gente subiu ontem. Em São Bento do Sapucaí. Daqui dá para ver a pedra do baú. Vamos descer para ver o que tem lá embaixo. Aqui embaixo tem uma área que é para piquenique. Achei muito legal. E aqui tem outras esculturas. Figura 1, Sáquia, 1955-1957. Aqui tem outras esculturas. Aqui tem o mapa explicativo. A concha acústica. O lugar onde nós estamos. O auditório. É grande aqui. E aqui tem, ó. Figura ativa. O caminho da abstração. Abstrata, orgânica e recortes na paisagem. Então, são vários tipos de obras da Felícia Leirner. Agora a gente vai para o caminho da abstração. Está dizendo união. Parece um casal mesmo. Um casal. Aqui está dizendo que é casal com um filho. Casal com um filho. Deixa eu ver se dá para entender aqui. É verdade, tem sim. É um casal com um filho mesmo. Tem duas aves bem bonitas aqui. Aqui começa uma sequência de obras figurativas. Essa daqui figura maternidade. Essa obra aqui é o casal. Na plaquinha ali, em forma como casal dois. E essa daqui em forma como casal um. Essa daqui é mãe e filha. Aqui é a moça com animal. Moça sentada dois. Essa daqui se chama homem. Essa é a moça sentada um. Mulher reclinada. E essa daqui é a última que eu encontro aqui. Que para quem vem aqui. Dessa parte do auditório. Ela é a primeira. Gente, o museu é grande. Estou até um pouquinho cansada. Enorme. Ali é a concha acústica. Acredito que também é um lugar que dá para lanchar. Aqui tem uma escadaria. É muito bonito aqui. Muito lindo. Super indico. Vale a pena. Mas é legal vir para cá com o tempo. Porque é gostoso de ver as esculturas e pensar. Analisar, tirar fotos. Chegamos numa parte agora. Tem umas esculturas brancas. Oi? Fase orgânica. Fase orgânica. Percurso sensorial. Continuando aqui. Tem o anjo ali. E várias outras esculturas. Esse daqui é São Francisco. E ali tem outros dois que a gente passou agora. E tem uma sequência chamada de bichos. Voltamos ali do museu. Demoramos um bocado para voltar. Gostamos muito ali do museu. Legal. Super indico. Aos domingos principalmente. Porque a entrada é gratuita. Mas é bem legal lá. Dá para tirar fotos assim bem bonitas. As esculturas são muito legais. Mas fazem pensar bastante. A paisagem é muito linda. Vale a pena. Agora nós iremos para o lugar que nós vamos dormir. Que é um glamping. Passamos no mercado. Compramos um lanchinho. Para lanchar agora à noite. Mas eu estou levando também algumas coisinhas. Para fazer aquele fundi que eu havia falado. Estamos chegando no glamping. Que nós vamos dormir hoje. Nossa, que gracinha por aqui, hein? Que lindo, hein? Muito. Cada cabana tem um nome, é isso? Tem, sim. Muito legal o nome. A Carol está organizando ali para a gente conhecer essa cabana. A nossa fica um pouquinho mais embaixo. Olha que barato, ó. Que delícia, né, Cleiton? Nossa, muito legal. O Carol, vem cá. Eu recebi um que você enviou para a gente. Sim, eu vou explicar aqui. Tá. Eu vou te filmar? Me pode. Ai, que bonitinha. Fica mais fácil, acho que vai ficar mais fácil. Você explicando o seguinte, ó. Aqui, no glamping. Sim. Churrasqueira. Tem. Como que funciona? Tem uma madeira, uma lenha. E tem uma eléctrica. A eléctrica tem uma taja, mas a outra não. Tem água da nascente, é potável. E tem duas cachoeiras, muito lindas. Tem duas cozinhas. Uma aqui, lá em cima e uma embaixo, na área de vocês. Fogueira? Tem também. Pode fazer? Sim, pode fazer. Certo. Que mais, Cleiton, que a gente precisa saber? É banheiro. Tem. Completo. Com chuveiro, embaixo. Essa daqui é a caminha que a Agatha vai dormir. Ali tem as duas cadeiras bem bonitinhas. Olha que legal. Dormindo quentinho. E a cama, nossa, tá ali em cima, ó. Amanhã eu vou mostrar bem certinho. Dá pra ver a natureza por aqui. Dá pra ver por aqui. Dá pra ver por aqui, ó. Olha que lindo. Que delícia. Coloquei aqui o creme de leite com chocolate. Já tá borbulhando aqui, ó. Agora eu vou mexer até dar o ponto. Hoje ela tá trabalhando de verdade. Diz ela que isso não é trabalho, não. Se for vender, é trabalho. Olha lá, ela misturando aqui. Se for trabalhar num restaurante, trabalho. Aqui, aqui ela já deixou arrumadinho. Colocou aqui dois de marshmallow, um de banana, um de maçã e dois de uva. Olha lá. Tá bem no ponto. E agora a gente vai começar a fazer a festa por aí. Hum, nossa. Delícia, hein? Fala, Agatha. Esse é um sonho de consumo. Acordei. Agatha e o Cleiton ainda estão dormindo lá na cabana. Dá pra ver melhor o entorno agora. Dei uma organizada já aqui na cozinha, que nós havíamos usado ontem. Muito completa a cozinha. Nós estamos no Glamping Amanita. Lá pra cima tem outras cabanas. Aqui também tem uma. Essa daqui foi a que nós dormimos essa noite. Natureza aqui é espetacular. Uma delícia mesmo. Informando aqui que a Amanita é pra cima. E a cachoeira pra baixo. Tem duas cachoeiras aqui. Uma é a ferradura 1 e a outra é a ferradura 2. Cada uma para um lado. Ali do deck dá pra ver as duas. Aqui ficam dois banheiros. Com chuveiro quente, tudo certinho, limpinho, arrumadinho, bem organizado. E aqui tem o tanque com uma lixeirinha. É tudo bem organizado mesmo. Um varalzinho. Aqui tem a cozinha comunitária. Nossas coisinhas estão ali em cima. Mas dá pra ver tudo limpinho, arrumadinho. A gente usou ontem. Foi muito bom. Tem os utensílios pra utilização. Mostrar a cachoeira. Agora eu vou mostrar primeiro de cima do deck e depois eu mostro ela, as duas, seguindo as trilhas mesmo. Todo o caminho com essas florzinhas, ó. Quem souber o nome aí. Não sei se eu consigo focá-las. Deixa nos comentários. Muito lindas. E todo o caminho assim, olha. Que delícia. Maravilhoso. As árvores lotadas de pinhas. Muito, muito, muito mesmo. Adarrotadas. E esse chão, olha que delícia pra pisar. Gostoso demais. Nossa cabana lá. Ficam aqui duas cadeiras. Essa daqui é a ferradura 2. E aquela dali é a ferradura 1. E essa é a paisagem que a gente tem daqui. Ó, aqui está o deck. Aqui, nesse caminho, já vai chegando próximo a cachoeira, já. A Carol falou que não é indicativo descer aqui, mas eu tenho certeza que tem gente que desce. Tem as pessoas que são mais corajosas aí, que eu já sei como que é. Ó, aqui tem algumas pedras que é como se fosse uma escadinha mesmo. Só que ela falou que é perigoso, né? E dá pra descer até lá embaixo, ó. Tem um tanque enorme pra tomar banho. Ó. O reflexo do sol aqui acaba atrapalhando um pouquinho, mas eu espero que dê pra ver. Olha que linda. Um espetáculo, né? Aqui a cama de casal. Aqui é o sofá cama que a Agatha dormiu ontem. As duas cadeiras lindas. A gente acendeu ali a velhinha ontem. As janelinhas são um show à parte, porque dá pra ver tudo por aqui. Olha que legal. É muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso quando você acorda que você já se depara com isso. Com a natureza de Deus. Não há nada mais lindo nesse mundo. E quando a gente aproveita, né? Aqui eu achei bem legal o esquema deles aqui. De tudo. De energia, a organização pra colocar roupinhas penduradas. Ali tem a janelinha. Aqui também a gente utilizou ontem, ó. O aquecedor. Saímos aqui do Glamping Amanita. Nos despedimos aqui da Carol. Nossa, que estadia delícia. Ó, os trenzinhos ficam aqui. Adulto, 40 reais. Criança, 20 reais. Então, faz um tour aqui. Bem-vindos ao Parque Capivari. Horário de funcionamento das 9h às 21h. É, não tem nada a ver com quando nós viemos dois anos atrás. Está totalmente diferente. Totalmente. Essa pista de patinação aqui não tinha. Aqui tem um mapinha explicando ali o Morro do Elefante. Trenó. Virante, que fica lá em cima. Pedalinho. Teleférico. Patinação. Palco. Bar do Lago. Espaço Aventura. Estação Ferroviária. Estacionamento. Gente, como mudou e como está legal. Mostrando aqui sobre valores. O teleférico está 60 por pessoa. Cabine Pet 18. Trenó de montanha. É 50 reais individual. Dupla, 70 reais. É esse daqui, ó. E aqui tem um carrinho de amostra. Aqui é o lugar onde fazem eventos. Tem o palco. A roda gigante. E ali tem a Estação Ferroviária. Aqui é o Centro de Memória Ferroviária. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem bar. Tchau, tchau. Inúmeras lembrancinhas, super legal. Retornando aqui, chegando aqui pertinho do estacionamento, ali tem informação de valores, bora mostrar. Aqui tem informação, pedalinho, R$35,00, rodas gigante, R$36,00, Park Kids, R$30,00, Arsoft, R$30,00, teleférico em breve. Teleférico tá funcionando aí, né, Cleiton? Tá funcionando. Tá 60, né? É. Trenó na montanha, 50, uma pessoa, 72 pessoas. Espaço aventura tirolesa, 50, trenzinho 25. Esse daqui deve ser o Espaço aventura, creio eu. Né, que ali sobe, ó. Ali que deve ser a tirolesa, creio eu. Aquele barquinho ali é 40, 45, 4 pessoas. Aí o branquinho lá, ó, pedalinho, é duas pessoas, R$20,00 cada um. Duas pessoas, R$20,00 cada. E esse daqui? Esse é R$30,00, cinco minutos. R$30,00, cinco minutos. A gente vai mostrar ali o lugar onde é mais forte a gastronomia. Daqui, como que está hoje na segunda. Incrível caminhar por aqui, ver a tranquilidade. Isso daqui, formiga de pessoas. Ó, os finais de semana e feriados. Essa daqui é a Igreja São Benedito. Aqui a gente encontra outra plaquinha, uma antiqueira paulista. E aquela tranquilidade. Calmaria total. Aqui fica o chocolate montanhês. Esse daqui é o Mercado São Bento. Aqui tem dois pratos, ó. Só pra dar como base. É aqui que tem tanto loja de chocolate, quanto o bar de gelo. Aqui que ficou esse lanche. Aqui tem trufa de tudo que é sabor. Tem. Tem trufa de café. De pimenta. Tudo de bom. Ágata, você tem direito a três bumbunzinhos. Três bumbunzinhos. Só vai comer depois do almoço. Fala se não é um sonho de consumo. Aqui tem até as panelinhas de fazer fundir. Ovos de Páscoa. Aqui tem vários outros itens. Tá fechado? Eu quero saber só o valor. Essa aqui pra vocês eu vou te informar certinho. que é o sabor chocolate. Esse chocolate que vocês compraram ali, né? Aham. Vocês vão trazendo todos os cafetes, barcos. Então tudo que tem lá sai daqui, ó. Se não tem pra você ver. Que legal. Ali as caixinhas que já vai depois pra fazer o peso. O que você faz? Vamos lá. Eu vou passar pra vocês. Queixão de brinquedo. Sabor chocolate. Esse chocolate que a Ágata comprou um pouquinho. Eu não sou do setor, mas é o que eu tô passando. O que é o que eu vejo eles falarem? Sabor do horário. 78? Isso. Direita a duas bebidas. Duas bebidas. Aí entra com casaco, muva. Aí tem um armário também pra guardar os pertences. Aí fica vinte e luz da nele. Tirando fome. Não tá funcionando dia de semana? Não funciona às quatorze horas. Ah! No seu bar. Então o pessoal geralmente procura depois do almoço. Entendi. Então das quatorze horas até as vinte e duas. Aqui a fábrica de chocolate. Sabor chocolate. E aqui tem um bar. Olha que legal que ele tá mostrando pra gente. Eu achei show os valores. Eu achei maravilhoso. Olha lá. Gente, não tem um tradicional de mesa. Pode sentar. Pode ficar à vontade. A gente compra o que é bom pra sentar. Muito bom. Legal demais. Tá de parabéns. Perfeitinho. Estávamos ali no Mercado São Bento. Como sempre, atendimento impecável. Agora nós estamos indo almoçar. O nome do restaurante é Sabor da Província. Mais uma pessoa que aceitou como parceria. Afim de que nós possamos divulgar, mostrar, apresentar a cidade de Campos do Jordão. A gente agradece com todo amor. E eu vou até pedir, se possível, pra quem assiste os vídeos, aí vai seguir dicas, vai vir a esses locais que a gente mostra, essas cidades que a gente mostra, que tentem dar esse apoio, né, pra essas pessoas que também nos apoiam, nos ajudam a mostrar as cidades do Brasil. É legal a gente trocar aí carinho, trocar amor. Eles fazem isso por nós. Nós fazemos também isso por eles. Então, quem é seguidor no canal, que tenham também esse carinho por essas pessoas que estão apoiando a gente. Porque sem elas, a gente não conseguiria continuar o projeto. Nós estamos aqui. Tá vendo a casa lotérica? Ela fica ali ao lado, ó. Sabor da Província Restaurante. É ali que nós vamos almoçar hoje. Sabor da Província Restaurante. Agora, a gente vai provar massas. Aqui já tem um pouquinho, ó. Aqui é o céu, tem costela, rabada. Massas caseiras. Tem uma senhora aqui, fazendo as honras da casa. Ali já fica, eu achei bem interessante isso. Já ficam os valores no quadrinho. Muito prático. E a informação aberta. É só puxar a porta e entrar. Apaixonada aqui pelo atendimento. Muito bom. A Flávia tá mostrando aqui um mapinha que tem os pontos turísticos. Aqui da cidade de Campos do Jordão. O restaurante tá aqui, ó. Fica bem próximo ali do Capivari. E ela tá me mostrando aqui o Jardim Amante Quir. Que ela falou que é muito legal. Indica. E a gente vai dar um pulinho lá pra conhecer. E aí, aqui tem um livro com várias paisagens. Várias fotos do parque. Ele deve ser grandinho, né? Enorme. É uma hora e meia de passeio pra mais. Labirinto da terra. Perdeu a venda. Olha que lindo. Aqui nós temos os produtos que nós fazemos aqui. Servimos no couvert, que é o pão integral, o pão sué. Fazemos também a geleia de laranja com pimenta, sardela. Esse é o bolo de pinhão, que é o bolo que a gente faz na época do pinhão. Ele é muito saboroso. Que belezinha! Ele é feito com o pinhão, a farinha do pinhão, a super mascada, fruta industrializada, com a passa e várias especiarias. É muito saboroso. Esse é o indústice. Isso que a gente coloca no café. Tudo feito aqui? Tudo feito aqui. Nós temos os pratos mais antigos da casa, que é o polpetone acompanhado de nhoque. É um prato que serve duas pessoas. O polpetone é um blend de carne, recheado com mussarela, servida parmediana. Pode ser acompanhado de nhoque simples ou recheado. Temos também a costela e a rabada, feita de maneira diferenciada. Ela é desossada, desfiada, prensada. Ela é grelhada e servida com o molho dela mesma. Ela é servida com nhoque salteado, ali óleo quase frito. Aqui temos a truta, que é uma... Essa aqui é feita com molho de amêndoas, acompanha a purê de manjoquinha e arroz. Embaixo temos um strudel, que é a sobremesa carro-chefe da casa. Nós temos o strudel de maçã, com noz e uma passa. Foi uma tia que veio me ajudar a montar o restaurante. E a gente aprendeu a fazer o strudel. Então, há 25 anos fazemos um strudel de maçã, bem à moda alemã lá do sul. Servido com um sorvete de creme, que a gente bate aqui mesmo. Atrás a gente tem um mapinha, com todos os atrativos da cidade. Se você colocar nessa posição, você vai ter o portal, a avenida, nossa localização, e todos os atrativos da cidade. A Mantiquir, que são jardins do mundo inteiro, é uma rota. Outra rota, você vai para o Parque do Pico do Itapeva, que também é muito bonita. E aqui, Horto Florestal, outra rota. Temos aqui o Morro do Elefante. Essa rota aqui vai para São Bento do Sapucaí, onde nós temos a Pedra do Baú, a Gruta dos Criolos. Essa é a rota que vai ali pelo Mercado Municipal, indo para o Palácio. Tem também no caminho o Mosteiro de São João. E no final dessa rota, a gente tem o auditório com o Museu Felícia Lerner. Essa daqui é uma rota que vai para a cervejaria do Baden-Baden e também para alguns outros lugares. Esse caminho vai para a Estrada Velha, que era a de subida, antigamente, para Campos do Jordão. Ela vai para São Francisco Xavier, Monteiro Lobato e também para o Sul de Minas. Muito legal. Esse aqui é o nosso almoço caseiro. Ele vende salada, o prato quente, o acompanhamento, os feijãozinho, a farofa, saladinha. A nossa maionezinha caseira, que a gente faz aqui à base de leite. Muito boa. Esse é o nosso inhoque recheado, de mussarela. E o nosso polpetone. E esse é o inhoque de molho branco. O almoço caseiro é um prato que a gente faz de segunda a sexta, durante a semana. É um prato que a maioria do pessoal da cidade gosta de comer. Então, a gente tem que variar. Hoje nós temos o pernil acompanhado de polvo, farofa, vinagrete e um feijãozinho. E a salada de molho branco já servem todo o nosso cabelo. Certo. Bom apetite. Muito obrigada. O polpetone é feito com um blend de carne, uma mistura de carnes, recheada com mussarela. Ela primeiro é assada e servimos a parmegiana. O inhoque recheado. E o outro é um inhoque simples. Maravilha. Recheado a gente tem com pinhão e com mussarela de bússola, Marinho. Eu mandei que pôr dos dois. É uma explosão do sabor. Nossa. Molho ao sugo. Puxadinho no manjericão. Puxadinho no manjericão. A Flávia falou que tudo o que tem aqui, ela faz aqui mesmo. Não compra nada feito já pronto, não. Não é isso? Sim. Está incrível. Uma delícia. Muito bom. É o de pinhão, não é? Prova, me fala. É pinhão na massa. Nossa, gostoso. É diferente, né? Esse é um bolo de pinhão que é feito com açúcar mascal, super especializado, uva passa, a farinha do pinhão e várias especiarias. Ele é muito saboroso. Ele é bem parecido com o bolo desenvolvido, bolo alemão. Esse é o escudo. Ele vai nozes, uva passas, maçã. Esse sorvete é de creme e batido aqui mesmo. Essa daqui é a sobremesa caseira de hoje. É arroz doce. Cada dia eles fazem uma sobremesa diferente para servir com o almoço. Aqui tem o bolo de pinhão. E aqui o strudel com sorvete. O strudel é quentinho com sorvete gelado. Nossa, fica uma combinação perfeita. Uma delícia. E o arroz doce, eu já provei. Está divino, maravilhoso. Saímos ali do restaurante. Nota. Meu. Atendimento aqui da Flávia, da Regiane e da Márcia. Muito bom. Gostamos demais mesmo. Deus abençoe imensamente. Todo esse carinho que essas meninas têm pelo trabalho. O carinho que tem por cada hóspede. Você viu o tratamento com o pessoal que chega? Nossa, o diferencial, né? Muito bom. Eu nunca tinha experimentado. Qual deles? Aquele gostoso. É o polpetone. O polpetone. Nossa, uma explosão de sapor. Incrível o polpetone. Incrível, incrível. Então, eu até falei para a Flávia, difícil você falar o que gostou mais. De tão bom fica difícil. Agora nós estamos indo lá para o Morro do Elefante. Olha os cavaleiros aqui. Estamos chegando aqui no Morro do Elefante. A pessoinha aqui já tomou conta da luneta. Deve ser emocionante esse trenó, hein? Peguei só o finzinho aqui. Mas deu para ver ali, ó. Bem na frente aqui do Morro do Elefante tem o Parque dos Elefantes. Que normalmente é gratuito, né? Olá. Aqui a gente vai fazer uma foto para liberar o passeio grátis sem compromisso de conta na final. Tem um elefante grandão. Ah, Agatha, sobe ali em cima só para mostrar o tamanho. Olha o tamanho do elefante. Vamos pegar nele. Essa atração aqui é super legal para as crianças. Olha só como é grande o elefante é um. Enorme. Aqui tem informações. É um museu mesmo com várias informações sobre os elefantes. Eu vou te revisar. ali eles colocam uma máquina como se fosse neve, né? Deixa eu ver. aqui na frente, deixa eu ver, ó. Eu acho que é essa máquina. Verdade. Legal. Essa máquina de trem nunca devia morrer, né? Com certeza. Devia ter o resto da vida. O resto da vida, não. A vida inteira. Sim. Nossa, o mascote. Olha ele aqui. Que bonitão. aqui tem um outro elefantão. Uma poltrona ali para tirar fotos. Mais um lugar aqui, ó, para tirar fotos. Informações aqui sobre o elefantinho na lama. E aí, tá gostosinho? Aqui já no finalzinho tem aqui algumas informações sobre o elefante de ouro. responsabilidade social corporativa. Cleiton falou que estava lendo ali por que que o elefante gosta de lama. Fala, Cleiton. Cleiton, dá uma olhada nisso daqui. Olha o formato do morro. Por que que ele se chama Morro do Elefante? Gente, parece muito. Uma, quinze. Duas, vinte e cinco. E três a dez cada uma. É isso, né? É isso. Porque eles tiram várias, né? Agora, nós iremos lá para a Ducha de Prata. É outro passeio que também é gratuito aqui em Campos do Jordão. Todos os passeios que nós estamos fazendo desde ontem são todos gratuitos. Nenhum deles tem que efetuar pagamento. Na frente da entrada da Ducha de Prata tem aqui o Boulevard. Boulevard Ducha de Prata. aqui tem várias opções. Chocolate. Também tem agasalhos para vender. Muita coisa legal aqui. E eu lembro que tem degustação também. É bem interessante. Quem quiser entrar e conhecer vale a pena. A gente vai entrar aqui direto pelo estacionamento direto para a Ducha de Prata. Muitas casinhas de lembrancinhas e agasalhos. teus. Tchau. 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 Aqui tem possibilidade de fazer também arborismo, tem tirolesa. Nós vamos entrar pela selva, é entrada gratuita também. Mesma coisa aqui, você tira uma foto, entra, e se quiser comprar o chaveirinho depois, tudo bem, senão não é obrigatório. Muito legal, tem vários bichinhos. Olha como esse elefante é sortudo. Dá uma olhada nisso. Cleiton falou que até nota de 5 reais tem, tem mesmo. Ali tem um jacaré. Olha, tem vários animais por aqui. Cleiton e a Agatha já estão lá em cima. Olha que linda. Agora sim, a gente encontrou aqui um letreiro bem bonito. Gente, essa menina não existe. Aqui tem o calendário atualizado diariamente. Ali tem o Poço dos Desejos, o Balanço da Montanha. Só que aqui é só para sentar mesmo. Não dá para balançar, é para tirar foto. Olha esse. Você viu? É um mago? Não sei. Nós havíamos entrado naquela entrada que era do estacionamento. Essa daqui é a entrada normal da ducha de prata. Saindo ali da entrada oficial, a gente vê aqui chocolate caseiro. Vários lugares que vendem malharias, que vendem chocolates. Ali tem o restaurante Picanha na Pedra. E aqui mais um pedaço do Boulevard. Ali fica bem na frente do estacionamento, que é o local que nós colocamos o carro. Onde está escrito que é o Boulevard. Aqui, bem na frente da entrada da ducha de prata. E aqui, olha que legal. Pinhão cozido, descascado e quentinho. R$15,00. Retire aqui. Ali, olha. Agora nós iremos lá na Montquier. São jardins que tem aqui em Campos. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Já vieram para fazer a visitação no parque? Como que funciona? Estacionamento é R$20,00. Para fazer a visitação no parque, R$60,00 por pessoa. São dois quilômetros de caminhada. O passeio demorou e meia de uma hora, uma hora e meia para fazer. Só que tanto estacionamento quanto parque serão às quatro horas da tarde. Bom, você só vai entrar para estar fazendo? Encerra às quatro? É. Eita, melhor vir de novo, né? É, então não vai dar tempo, né? Não, porque a gente vai ter que fazer correndo. É, não vai dar tempo, né? Ainda com criança... E criança? Criança paga quanto? Se era cinco não paga, seis a dezesseis paga meia. Seis a dezesseis paga meia. Desistimos ali do Montquier por falta de tempo. Eu acredito que não vai dar tempo porque eles fecham às dezesseis. O caminho é quanto? Uma hora e meia? Mais ou menos caminhando? É, uma hora e meia. Uma hora ou uma hora e meia, não é isso? Isso. Então eu acho que vai ficar muito apertado o tempo. O valor, ele é um pouquinho alto, né? Sessenta reais por pessoa, criança pagamento. Só nós três aqui daria o quê? Cento e cinquenta? Fora o estacionamento, que é vinte reais. E o estacionamento mais vinte. Olha, mirante lajeado. Opa, opa, que legal. Olha que legal aqui. Mirante lajeado. Lindo. Muito lindo. Que surpresa agradável, que delícia. Muito gostoso. Não sabia que ia passar por aqui. Resumindo, o passeio que nós fizemos foi todo praticamente gratuito, né? Todas as atrações foram gratuitas. Chegando aqui mais um mirante. Que lindo. Olha. Muito bonito. Olha a água, tá a aguinha caindo aqui, ó. Saindo de Campos do Jordão, indo para... Casa. Indo para casa. Amanhã mais um dia de trabalho. Que Deus abençoe o trabalho de todo mundo. Deus abençoe a cada seguidor. Deus abençoe muito a cada um de vocês. Obrigada por estarem perto da gente, por assistirem, por compartilharem, curtirem, comentarem. Vocês são muito especiais. É por isso que o canal continua. E é por isso que a gente tem tanto carinho e esperança de conhecer todo o país. E mostrar para vocês aí, cidade por cidade, desse país lindo que a gente tem. A gente é muito abençoado. Nós somos muito abençoados. Deus abençoe a cada um. E até o próximo passeio. Iniciando daqui a pouquinho a região imediata de São José dos Campos. Pessoal, terminando mais um passeio. Nós estivemos ali em Santo Antônio do Pinhal, na sexta-feira. Depois nós estivemos em São Bento Sapucaí e hoje em Campos do Jordão. Temos uma mesclada aí entre sexta, sábado e domingo, nessas três cidades. Estamos um pouquinho cansadinhos, né? Tá cansado, Cleiton? Muito. Um pouquinho cansadinhos, mas felizes, muito felizes. Quero pedir o apoio de vocês para continuarem seguindo, compartilhando. Quem não é inscrito, se inscreva, por favor. Curta, comenta. A gente precisa tanto de apoio. A gente precisa muito de apoio. É muito despendioso tudo isso. E a gente quer muito colocar todas as cidades do nosso Brasil nesse canal. Então, a gente conta com você. Tá bom? Deus abençoe a todos, né? Saindo de Campos do Jordão e indo para... Casa. Indo para casa. A Agatha também está aqui, ó. Fala um tchauzinho aí, amor. Tchau. Indo para casa agora.